Pessoal, estou aqui mostrando o Porto das Pedras E aqui está tudo bem, viu pessoal? E aqui está tudo bem, aqui está aquele sozinho Aquele calor, né? E aqui, eu vou descendo aqui Nas águas aqui da Ipoeira Aqui eu vou descendo, vou descendo, vou descendo Com todo cuidado, né pessoal? Aqui está aquele calor, aquele sozinho quente E aqui eu estou mostrando o rio O Porto das Pedras E eu vou te mostrar um negócio muito interessante ali Aqui estou mostrando o cais E aqui, eu vou descendo Descendo um pouco Aí eu vou, vou indo, vou indo, vou indo E agora, vou descendo mais um pouquinho Vou mostrar aqui o Porto da Ipoeira Para vocês E para vocês verem, né? Eu vou te mostrar uma coisa aqui A Dipomata, né? A Dipomata agora está bonita Ganhou uma nova pintura agora Essa daqui é do meu tempo E aqui eu vou mostrando o rio Ali está Carlos, né? Nosso amigo Carlos Um abraço E aí está a Dipomata, pessoal A Dipomata está novinha, novinha Reformaram ela, colocaram um nome bonito Fizeram uma pintura bonita nela Essa daí é do meu tempo Aí olha como está bonita a Dipomata Canoa mais antiga aqui Dos rios São Francisco A Dipomata É a canoa mais antiga aqui E ganhou uma nova pintura ali Está bonita Aí olha Essa é do meu tempo E aqui eu estou mostrando aqui o Porto Das pedras e aqui, pessoal Tem que ter um certo cuidado, né? Na hora de passar aqui Para não escorregar e meter a bunda no chão E aqui eu vou descendo Subindo um pouco aqui Aí olha Aqui olha O cais aqui, olha O cais Pessoal lembra dessa área aqui, né? Essa área aqui de primeiro Não tinha orla Ali a orla Era barro, barro Tudo abandonado Isso daqui E agora Está, não é pessoal? Tudo lindo, né? E aqui Ainda existe pedra E aqui a gente tem que ter um certo cuidado Senão Se a gente pisar aqui Na lamba A gente Mete a bunda no chão Mete a bunda no chão É Aqui, olha Aqui, olha Aqui eu parei De movimentar Para mostrar aqui O Porto das pedras Aqui está tudo bem Aqui fizeram a rampinha, olha Fizeram a rampa Com acesso As pessoas Colocar a lancha E o jet skis O carro passar por aqui E subir Que de primeiro Não tem essa rampa, olha Pessoal Não tem essa rampa E aqui Chegando os pessoal Aqui com Umas lanchas Umas canoas Umas barco, né? Deve ser Lanche É lanche, né? O pessoal gosta de andar muito Então aqui A gente Vamos fazendo A reportagem No possível Aí, olha O pessoal Com o barco ali Com a lancha Mas está Nas águas do rio São Francisco Aqui na Ipoeira E aqui a gente Vamos Mostrando O nosso rio A nossa Ipoeira A nossa orla E agradecer De coração Para vocês Que estão curtindo Essas publicações Eita Sozinho Quem é? Só dá vontade De tomar Uma cerveja Só dá vontade De tomar Uma cerveja Viu pessoal? Aqui a orla Aqui está Tudo bem Aqui é Rafael O raio Me segue aí Vocês que estão Em São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Vocês que estão Aqui na cidade Baiana Chique chique América Dourada João Dourado Região de Elicê Pessoal de Luiz Eduardo Barreira Santa Maria da Vitória Vitória da Conquista Pessoal de Barra do Rio Grande Itaguaçu Central Jussara América Dourada E como é outra cidade? São Gabriel Ipupiara Gentil do Ouro Pessoal já chegando ali Com os barcos Com as lanches E aqui mostrando O Rio São Francisco Aqui está A temperatura quente Aquele calor Espero que vocês Estejam gostando Das minhas publicações Mostrando aqui Os portos das pedras Ali tem um boteco do Bolinha Que começou a abrir Ali tem um outro novo Quiosco Que vai ser inaugurado Mandar um alô Para o meu amigo Reg Amigo Reg Reg Do quiosco do Reg E também Pessoal E dizer a vocês Que A Tânia também Está aberta A Tânia Tem a Tânia ali E desde já Agradecer A todos vocês Que estão Curtindo as minhas publicações Rafael Raio E aqui Eu vou encerrando As minhas publicações Os rapazes ali Estão Com a lancha Pronto para colocar Dentro da água Você viu ali A Diplomata Bem bonitinha Reformada Nosso amigo Carlos Eita sol quente Viu Sou Rafael Raio Mostrando O Rio São Francisco O Porto das Pedras Para vocês Valeu Tudo de bom para vocês Valeu Aqui eu vou encerrando As minhas publicações Pessoal Pessoal da Associação Das Tejas Ligado nas minhas publicações Aquele abraço Pessoal nas pedrinhas Rua 1 Rua 2 Alô Silvana Silvanete Silvana Egesto Dona Naninha Alô Misael Aquele abraço Valeu pela atenção A todos vocês Pessoal aí Das Pedrinhas Ponta da Ilha Antigo BNH Velho Antigo BNH Novo Vocês Do bairro Paramelos Bairro São Francisco Centro da cidade Chique Chique Valeu Tudo de bom para vocês Né Tem que saber Curtir a vida Tem que saber Levar a vida Como ela é Eu quero ver vocês Vivos Né Em junho Aqui Para nós assistir As festas da cidade De Chique Chique Né Tomar aquele Cervejinha Tomar um refrigerante Tomar um suco de tamarino Suco de uva E aqui eu vou encerrando As minhas publicações Tchau Fui Diretamente Do Porto das Pedras Tchau 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 Tchau